Matraca, Zabumba, Orquestra, Baixada, Costa de Mão Estes são os sotaques do Bumba Meu Boi, uma das brincadeiras mais ricas da época mais festiva do Maranhão. Porém, durante os últimos anos, uma dessas tradições entrou em ameaça de extinção. Conforme levantamento feito pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, de um total de 18 grupos de bois de sotaque de costa de mão identificados no Estado, de 2001 a 2017, apenas seis ainda estão em atividade. E destes, somente quatro fizeram apresentações públicas no último ano. Para tentar mudar esta realidade, o IFAM lançou uma campanha de valorização da brincadeira, chamada O Ano dos Bois de Costa de Mão. A ideia da ação é divulgar este sotaque, promover o investimento e oferecer incentivo para que a tradição não morra, principalmente em São Luís, Cururupu, Bacuri e Serrano do Maranhão, onde ainda restam os bois deste sotaque. A campanha foi deflagrada a partir de um levantamento que a gente fez aqui no IFAM, que nós identificamos que o número de bois de costa de mão, ele vem sendo reduzido do período que a gente considera que nós começamos a trabalhar IFAM com o Buma Meu Boi, 2001, que foi feito o primeiro inventário, o Nacional de Referências Culturais, então foi o primeiro trabalho que a gente realizou, até o ano passado, quando a gente verificou que só quatro grupos se apresentaram em Arraiais. Então, os dois grupos de São Luís ficaram de fora porque não conseguiram acessar o edital, não conseguiram documentação, então tiveram dificuldade de entrar na programação da Secretaria de Cultura do Estado e do município. E aí, por conta disso, a gente teve essa preocupação de realizar uma campanha. A dona Nisete, presidente do Buma Meu Boi de Vila Conceição Coroadinho, um dos poucos que consegue manter em evidência o sotaque de costa de mão, luta para que a tradição persista. Ela é viúva do fundador do boi, o saudoso João de Barro, como era conhecido, e acredita que um dos principais fatores para que a brincadeira esteja ameaçada é a falta de interesse das novas gerações. Os mais velhos que gostavam vão morrendo, os mais novos não querem, eles acham que é só bom de música, bom de coisa que eles querem para eles, então os que vão ficando, que a gente vai ter que ir levando, os que gostam, os que não gostam, vai, como eu tenho, muitos que nunca brincou, mas aí se interessa, mas por quê? Porque a gente ajuda, você vai, mas agora que pega o dinheiro é um pouquinho para cá, um pouquinho para ali, e é desse jeito, por isso, e aí para não acabar, porque se largar de mão, acaba. O Pumba Melboi de Vila Conceição Corodinho foi registrado apenas em 2011, mas existe desde 1949 e surgiu no povoado de Bruto, em Cururupu. Desde que o fundador mudou-se para São Luís, fez questão de que a brincadeira continuasse na comunidade. As atividades e a confecção das indumentárias são feitas pelos próprios moradores do bairro. Os instrumentos são o tambor onça, que é o que ele está fazendo ali, é os pandeiros, a gente já bota essa caixa aqui grande para poder dar mais o som, mas o ritmo sempre está, maracá, e aí é todo mundo fantasiado, como a gente diz, é um boi pequeno, como eles dizem, porque tem pouca gente, pode ter pouca, pode ter muito, e porque é tudo marujado, tudo feitado. O sotaque costa de mão tem suas peculiaridades. O ritmo é mais lento, cadenciado, e o pandeirão, como o próprio nome diz, é tocado com a costa de mão. A roupa é toda bordada, e todos os componentes utilizam indumentárias enfeitadas. O sotaque faz parte do Complexo Cultural do Bumba Meu Boi do Maranhão, bem registrado pelo IFAM em 2011 como Patrimônio Cultural do Brasil. Por isso, para a Aline, coordenadora do Bumba Meu Boi da Vila Conceição Coroadinho, ações como a do Instituto de Salvaguarda dos Bois deste Sotaque em São Luís são tão importantes. O IFAM foi diretamente nos interiores, procurando os donos dos antigos bois, que já não existiam mais, e conseguiram resgatar para que esse ano conseguisse se apresentar aqui na ilha de São Luís.